Então você já ouviu falar a respeito de Bitcoin em vários lugares, mas ainda não entendeu exatamente o que é? Meu nome é Marcos Eduardo e hoje eu vou te explicar exatamente o que é, enfim, esse tal de Bitcoin. Bora lá! Antes de tudo, já se inscreva nesse canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixa um like nesse vídeo, isso não te custa absolutamente nada e vai me ajudar muito. Enfim, o que é esse tal de Bitcoin aí? Ele nada mais é do que um dinheiro digital. Ele, diferente aí do real, do dólar, do euro, ele não tem uma versão física aí como a gente, como nós estamos acostumados. E ao invés disso, ele é executado em um sistema, em uma rede com milhares de computadores distribuídos aí pelo mundo todo e qualquer pessoa pode, se assim desejar, participar desse ecossistema apenas fazendo um download de um software aberto. Então o Bitcoin, ele foi anunciado em 2008, lançado oficialmente em 2009 e o que torna essa tecnologia algo tão atraente é que ela é a prova de censura. Isso mesmo, o Bitcoin, ele não pode ser impedido de ser transferido, ele não pode ser censurado, não pode ser barrado e não existe o chamado problema de gasto duplo. Então hoje, quando você tem um arquivo digital, você pode copiar e colar aquele arquivo. Então você pode replicá-lo várias vezes. E a ideia do Bitcoin é justamente que isso não acontece, tá? E existe a vantagem do sistema funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E o que torna efetivamente o Bitcoin assim tão valioso? Basicamente, além dele ser resistente à censura, ele consegue transpor fronteiras. Então se você quer, por exemplo, transferir um valor do Brasil para o Japão em moeda fiduciária, você primeiro tem que ter autorização do governo brasileiro. Claro que o governo brasileiro, ele não impede que você faça isso, mas você vai ter que pagar taxa para o governo brasileiro, você vai ter que pagar taxa para o banco brasileiro que está fazendo a transferência, taxa para o intermediador, taxa para o banco japonês lá que vai receber, taxa para o governo japonês, é um monte de imposto, um monte de coisa. E justamente o Bitcoin, ele consegue transpor essa fronteira. Você vai gastar um valor ínfimo para ter uma transferência tecnicamente bem mais rápida do que o sistema tradicional. Você vai poder negociar e trocar criptomoedas, Bitcoin, enfim, com pessoas de qualquer lugar do mundo, sem contar que ele é descentralizado. E justamente uma das principais características do Bitcoin é essa. Então hoje, não existe um governo que mande, ah, o Bitcoin a partir de agora vai ser assim ou assado. Não tem uma empresa que tome as decisões pelo Bitcoin. Não tem qualquer tipo de órgão. Então hoje, os países, eles podem até regulamentar, proibir, fazer qualquer tipo de coisa. Mas independente de qualquer ação estatal, qualquer ação governamental ou de iniciativa privada, o Bitcoin, ele continua funcionando. Inclusive, tem ainda a questão de existir uma determinada camada de anonimato. Então, no momento em que você passa seu cartão de débito, crédito, faz um Pix, um TED, um DOC, tecnicamente, você já, o sistema já sabe quem é você. O sistema governamental, enfim, as empresas envolvidas nessa negociação já sabem que você fez aquela transação. E quando você trabalha com Bitcoin, você transfere Bitcoin pra uma outra pessoa, tecnicamente você consegue esse grau de anonimato que antes não era possível. Outro ponto é que muitos holders, muitos investidores e analistas acreditam que o preço do Bitcoin tende a uma alta gigantesca por conta dessas características, sem contar que ele não é infinitamente emitido. Como, por exemplo, acontece com dólar, real e várias outras moedas fiduciárias. Então, hoje o governo, ele pode imprimir quanto dinheiro ele quiser, a hora que ele quiser. Daí, talvez haja quem argumente assim, ah não, mas o Bitcoin, aliás, a moeda fiduciária, existem regras. O governo não fabrica a torta e a direito, mas são regras que o próprio governo criou. Ah, mas existe uma auditoria. É uma auditoria que o próprio governo criou. Ah, mas existem definições. São definições que o próprio governo criou. Então, o governo decide tudo. É centralizado na mão do governo. Ah, mas nós elegemos representantes para, de fato, decidir as coisas que serão feitas. A coisa mais comum do mundo hoje, muitas vezes, é você votar em um representante, um político, e ele acabar não representando o interesse daqueles que votaram nele. Ele representa o interesse de grandes corporações, interesses voltados a partidos e tudo mais, e acaba não representando o que, de fato, a população queria. E já quando você fala de Bitcoin, ele é verdadeiramente democrático. Ele não está suscetível a esse tipo de coisa ou a esse tipo de decisão arbitrária. Então, basicamente, se alguém propor, ah, a partir de agora não serão 21 milhões de unidades de Bitcoin, serão 22 milhões de unidades circulantes no mundo. Ué, basicamente, todos que fazem parte da rede, que baixaram o software, eles vão entrar em consenso para concordar ou discordar em relação a isso. Se a maior parte concordar, assim pode ser feito. Se não, não tem como ser feito. Então, tecnicamente, o Bitcoin gera um valor gigantesco, inclusive ele é comparado a metais preciosos, e hoje tido como uma excepcional reserva de valor. Claro que o ouro, tanto quanto o Bitcoin, cada um tem aí as suas características específicas. Só que, basicamente, o ouro pode ser até mesmo que seja ilimitado ou que tenha uma quantidade absurda que a gente não saiba. Alguém pode encontrar aí uma jazida de ouro gigantesca, né, com toneladas e toneladas e toneladas. Alguém pode ir atrás aí de um meteoro e encontrar ouro nele com também uma quantidade gigantesca. Já o Bitcoin tem uma quantidade finita. O ouro em si é meio burocrático para você adquirir. Já o Bitcoin, você abre conta em uma corretora, como, por exemplo, a Binance. Inclusive, o link da Binance é o primeiro que estará aí na descrição. E usando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? E é bem simples realmente operar. E tem vários tutoriais aqui no canal. Então, você só abre conta em uma corretora, você já consegue comprar Bitcoin, consegue transferir, consegue fazer tudo que é necessário. E, enquanto isso, o ouro, né, bom, enfim, é um pouco complicado você ter ouro na sua casa, né? O quão seguro a sua casa realmente é. E se alguém entrar na sua casa, enfim. Agora, se as suas moedas estão em um lugar seguro, estão em uma carteira segura, não tem como alguém te roubar. Então, cada um tem as suas características aí. Mas, efetivamente, o Bitcoin, ele é bem mais simples, prático e rápido do que o ouro. E como é que o Bitcoin funciona? Bom, o Bitcoin, para exemplificar de uma forma bem simples aqui, ele é uma moeda que trafega dentro de algo chamado blockchain. Então, a blockchain, na verdade, que talvez seja o grande segredo ou a grande evolução tecnológica. E, claro que o Bitcoin tem aí seu mérito, mas o Bitcoin não seria possível sem a blockchain, especificamente. Para a gente ter uma ideia clara do que é essa blockchain e como ela funciona, é como se fosse uma espécie de livro caixa. Então, digamos que temos aqui um grupo de pessoas que fazem transações entre si. Aqueles que quiserem, podem aí ter uma cópia desse livro caixa. É como se você quisesse, por exemplo, fazer um download aí do software do Bitcoin Core. Então, quem quiser, pode ter o livro caixa. E qual é o livro caixa original? Não tem o livro caixa original. Toda vez que alguém faz uma transação, todo mundo vai anotar nesse caderno aí que a transação ali aconteceu. E quem for pegar um novo caderno, vai pegar um caderno que é uma cópia do que todo mundo já tem. Então, todas as transações são registradas na blockchain. E a blockchain, ela ainda funciona através de um sistema em que cada bloco de informações que é gerada tem informações do bloco anterior e informações que irão conter no bloco posterior. Então, por consequência, essa transação, qualquer tipo de informação inválida ou qualquer tipo de manipulação que acontecer, que alguém tentar fazer na blockchain, aquilo ficaria extremamente evidente para todo mundo. E ainda, as transações, elas ocorrem através de um sistema, claro, vou falar de uma forma extremamente simplificada aqui, um sistema em que a transação, ela meio que passa por dentro do computador, né? Bem, entre aspas, aí, dentro do computador de uma outra pessoa. Essa pessoa, ela vai, entre aspas, também validar aquela transação. Ela vai olhar, ó, o João transferiu aqui para a Maria? Realmente, o João transferiu para a Maria. Tá tudo certo, pode seguir. Daí, outra pessoa vai ali validar também. E esses validadores, na verdade, chamam-se mineradores. Então, o Bitcoin, ele trabalha através de um sistema chamado Proof of Work, ou Prova de Trabalho. Então, esses mineradores, eles trabalham aí confirmando as informações ou validando as informações através de cálculos matemáticos e de poder computacional. e esses mineradores, eles também têm acesso a bitcoins novos que ainda não estão disponíveis. Então, a gente tem um total de 21 milhões de unidades de bitcoins que serão disponibilizados no contexto geral. E os mineradores, eles trabalham confirmando aí as transações ou validando, enfim, as transações, minerando as transações. E eles também vão minerando os novos blocos para obter novos bitcoins e fazer que eles existam, que eles ganhem vida, né? E, basicamente, quando ocorre aí uma transação de bitcoin, é de uma carteira para outra, né? Embora a gente utilize o termo carteira, carteira não é o ideal para designar isso, porque o bitcoin não fica na carteira, ele fica na blockchain. E cada transação de carteira, aliás, cada transação de bitcoin, ele diretamente vai gerar aí uma espécie de hash. E o interessante também é que todas as informações, elas são públicas. Então, se você pegar um código de uma carteira e quiser validar todas as transações que tiveram em torno daquela carteira, você consegue fazer isso. Você consegue identificar de onde o dinheiro veio, para onde o dinheiro foi depois, e toda a árvore até chegar no chamado bloco gênesis, que é quando os primeiros bitcoins ali foram minerados. Uma outra dúvida que muitos podem ter é, será que o bitcoin é legal, é legalizado, é correto trabalhar com bitcoin? Ou seria, de fato, uma moeda criminosa? Algo que você faz aí escondido? Porque, afinal, tem anonimato. E a grande verdade é que o bitcoin, ele é legalizado e regulamentado em uma quantidade muito grande de países. Existem lugares em que algumas questões em torno do bitcoin são proibidas. Você pega, por exemplo, na Rússia. Na hora que eu estou gravando esse material aqui, você pode comprar bitcoin, você pode vender bitcoin, você pode transacionar, só que você não pode utilizar o bitcoin para compra de um determinado produto. Eu quero comprar um carro com essa quantidade de bitcoin. Você não pode oficialmente trocar um carro, trocar a quantidade que você tem bitcoin por um carro de uma outra pessoa ou um determinado produto. Se você pega a China, claro, estou falando, isso daqui pode ficar datado, do que eu estou falando. As coisas podem mudar bastante. Na China, efetivamente, as pessoas não podem negociar bitcoin. Elas não podem utilizar bitcoin diretamente. As empresas, até o momento, até certo ponto, elas podem transacionar bitcoin e elas pagam o seu devido imposto. Você pega Estados Unidos. Existem só algumas questões regulatórias que estão andando, mas no contexto geral, qualquer norte-americano pode ter bitcoin e criptomoedas no contexto geral. Ele pode transacionar, pode utilizar no dia a dia. Você pega, por exemplo, El Salvador. El Salvador é um país que, inclusive, o bitcoin é uma moeda oficial. Então, tecnicamente, com o bitcoin, você pode comprar bitcoin aqui no Brasil, ir até El Salvador e você paga hotel, paga viagem, paga tudo com bitcoin. Tecnicamente, é para todo lugar lá aceitar. E grande parte do mundo está seguindo nessa direção. Talvez não de ser uma moeda oficial, mas de ser uma moeda 100% legalizada. Aqui no Brasil, a gente tem uma regulamentação muito favorável em torno disso. Houveram períodos aí de talvez não muita clareza, mas, tecnicamente, qualquer pessoa pode comprar, vender bitcoin e criptomoedas, pode abrir sua conta na corretora, pode fazer transferências, utilizar para compra e venda de produtos. O bitcoin no Brasil, aliás, o Brasil é bem amigável no contexto geral ao bitcoin. E quem é que criou o bitcoin? Bom, sabe-se que as primeiras postagens foram feitas por alguém que utilizou o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Só que a gente não sabe se é uma pessoa, um grupo de pessoas, ou, de repente, até mesmo uma empresa. A questão é que ninguém, até hoje, provou ser o Satoshi Nakamoto. Existem até alguns aí que falam Ah, eu sou o Satoshi. Ou o Satoshi é fulano, é Beltrano. Mas provar que é bom mesmo, ninguém ainda provou. O bitcoin surgiu em 2009. Só que, antes dele, vieram várias outras tentativas de desenvolver um dinheiro digital que viesse a emplacar, enfim. E, efetivamente, a gente não viu nada com muito sucesso. Existe aí a DigiCash, que foi uma empresa fundada pelo criptógrafo e cientista de computação David Schaul, isso nos anos 80, mas também acabou não vingando. A gente viu aí a B-Money, que também foi uma proposta de um engenheiro da computação em 1990. A gente teve aí a BitGold, que, enfim, existem várias semelhanças com o bitcoin, mas, efetivamente, também acabou não emplacando. E, antes do bitcoin também, surgiu uma outra moeda, que alguns até chegam a falar essa foi a primeira criptomoeda, mas a maior parte da comunidade não aceita isso, tá? Essa moeda seria a Karma, desenvolvido pelo mesmo criador, hoje, da plataforma, da rede e também da moeda Avax. E como é possível adquirir bitcoin? Como eu compro bitcoin? Bom, você pode comprar através de venda P2P, ou seja, você compra de uma pessoa que já venda bitcoin. Quais são os riscos em torno dessa transação? É você transferir o dinheiro e a pessoa não te pagar. Existe a possibilidade de você também utilizar uma corretora de criptomoedas, só que você tem que ficar bem esperto também quanto a isso, porque existem vários tipos de corretoras por aí, em todo o mundo, e é interessante você procurar alguma que tenha referência, tenha credibilidade. A corretora que eu utilizo é a Binance, essa daí é a maior do mundo, é o primeiro link que vai estar aí na descrição, já deixei para você, e usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você realiza o seu cadastro, e você faz o depósito aqui em reais, e você faz a compra. Por exemplo, eu posso colocar o mouse aqui em cima de carteira, venho em Fiat Spot, eu rolo aqui para baixo, e eu coloco aqui na busca BRL, porque o primeiro eu preciso depositar reais. Eu clico aqui em depositar, e ele vai me fornecer as devidas opções aqui, vai gerar um QR Code para mim, para que eu possa realizar esse depósito, eu clico aqui em continuar, eu coloco aqui um valor que eu quero fazer de depósito, por exemplo, 100 reais, clico em continuar, ele vai gerar um QR Code para que eu venha fazer o Pix. já com o saldo em BRL ou reais, enfim, já disponível aqui, eu venho em carteira, Fiat Spot, e então eu faço a compra de Bitcoin. A sigla para Bitcoin é BTC, então eu venho aqui, clico aqui, coloco BTC na busca, e aqui eu tenho algumas opções, aí, né, eu tenho a opção de compra direta, tenho a opção de converter real para Bitcoin, e tenho a opção de trade. Nesse momento aqui, eu vou clicar em trade, que eu acho já interessante você já ir se habituando com isso. Então eu cliquei em trade, coloco BTC barra BRL, eu vou rolar aqui para baixo, e vou selecionar Market Order. Existem várias outras alternativas aqui na plataforma, mas essa daqui, eu acredito que seja a melhor possível para esse momento aqui. Então eu coloco aqui a quantidade de Bitcoin que eu quero comprar, clico em comprar, automaticamente, esse valor já vai aparecer na minha carteira. Depois, para vender, a mesma coisa, a gente tem aqui, eu venho da quantidade que eu tiver disponível, ou a quantidade que eu quiser, lembrando que o mínimo das ordens é em torno de R$10,00. Eu preciso ter pelo menos R$10,00, em real, e pelo menos R$10,00, em Bitcoin, se eu for vender. se, porventura, e como o preço do Bitcoin tem uma grande oscilação, pode acontecer de eu comprar uma quantidade de R$10,00, de repente, o preço do Bitcoin despenca, e esses R$10,00 valem menos do que R$10,00. Então, eu não vou conseguir executar a ordem de venda, porque eu não vou ter R$10,00 em Bitcoin, vou ter R$9,00 e pouco. Claro que o contrário também pode acontecer, em vez de ter R$10,00, eu vou ter R$10,00 e alguns centavos, ou R$11,00, R$12,00, R$15,00, quem sabe. Então, a ideia, é você, pelo menos, não que isso daqui seja uma dica, ou que você tenha que fazer isso, mas eu acredito que talvez seja interessante você pensar em se for fazer uma ordem, fazer uma ordem com um valor um pouco maior do que R$10,00. Comprei Bitcoin, ok, vou vir aqui, Fiat Spot novamente, e esse valor em Bitcoin estará disponível aqui na minha conta. eu ponho novamente aqui na busca, BTC, eu encontro o ativo. Se eu for mandar Bitcoin para um outro lugar, para uma carteira, enfim, e a gente já fala de carteira também, a gente, para fazer um saque, enfim, eu clico aqui, sacar, saque, na verdade, colo aqui o código da carteira, para onde eu vou mandar, eu já tenho que ter esse código, seleciono aqui a rede, na verdade a rede normalmente ela se auto-seleciona sozinha, existem algumas opções, normalmente quando a plataforma ou a carteira para o qual você vai mandar o Bitcoin, ela não pergunta a rede, provavelmente é a própria rede do Bitcoin, e aí é que está, ele até avisa aqui, se você selecionar a rede errada, presta muita atenção nisso, basicamente, você vai perder seu Bitcoin, você vai perder o seu dinheiro, ele vai para uma outra rede, vai ficar travado em algum lugar e nunca mais você vai ver. já para você depositar Bitcoin, é a mesma coisa, você vem em carteira, Fiat Spot, e você vai selecionar novamente aqui o Bitcoin, deixa eu procurar ele aqui, daí eu venho aqui em depositar, e o que vai acontecer, ele vai me fornecer, eu seleciono a rede, nesse caso, eu seleciono a rede do Bitcoin, e ele vai me fornecer um código de carteira, eu copio esse código, passo para a carteira que vai mandar para cá, ou para a pessoa, ou para a plataforma, enfim, e com isso, eu consigo fazer depósito de Bitcoin aqui, e aqui estão os históricos de depósitos que eu fiz, enfim, e com isso, você pode fazer aqui todas as operações, quase tudo, aqui através do Fiat e Spot, certo? Esse Bitcoin, se eu quiser, eu posso deixar guardado dentro da corretora, Binance, ou da sua corretora de preferência, e se você quiser também, você pode criar uma carteira em alguma plataforma e transferir para lá, ou ainda tem as carteiras de acesso físico, essas, em teoria, são mais seguras do que as carteiras de navegador, as carteiras online, só que, você vai ter um custo com isso, essa, por exemplo, que eu utilizo, é uma Trezor One, e também, bom, enfim, existem várias opções aí no mercado, a Ledger também é uma bem conhecida, lembrando que o Bitcoin, ele não fica na carteira, tá? Isso daqui, ou a carteira online, enfim, é apenas uma chave de acesso ao seu Bitcoin que fica lá na blockchain, então, a blockchain é que fica com os Bitcoins, você não, se você perder isso aqui, o Bitcoin continua lá, na rede, você vai ter um acesso a um conjunto de palavras de segurança, enfim, que vai te dar acesso a sua determinada carteira, algo que você precisa prestar muita atenção em torno do Bitcoin é o seguinte, quando ele está dentro de uma carteira, necessariamente, você vai ter um conjunto de palavras que vai ser a sua chave de acesso, muitas vezes, as carteiras tem funcionalidades de senha, tá? Se você perder a senha com as suas palavras de segurança, se você consegue recuperar a sua carteira, quando o seu Bitcoin está em uma corretora, é a corretora que guarda as chaves das carteiras de acesso, as chaves de acesso para ter acesso a determinadas carteiras, então, aí você está terceirizando o uso do Bitcoin, só que se porventura o Bitcoin estiver em suas mãos e você perder as palavras de segurança, esquece, não tem nada que você possa fazer, se você estava na sua carteira, você perdeu acesso a sua carteira, perdeu as chaves, não tem nada que você possa fazer para recuperar, e é igual uma transação de Bitcoin também, se você transaciona para o lugar errado, para a carteira errada, ou dentro da rede errada, você perdeu o seu dinheiro, outro ponto que você precisa saber a respeito do Bitcoin é a questão do halving, lembra que eu falei diretamente que os mineradores eles vão recebendo recompensas conforme fazem o trabalho deles? Pois bem, então o minerador minera, obviamente, e ele faz essa mineração de blocos e o que acontece? Ele recebe uma recompensa, só que a cada determinado período essa recompensa cai pela metade, então esse é o chamado período de halving, daí talvez você se pergunte, ué, mas se cai pela metade então as pessoas vão se desinteressar do Bitcoin por causa disso, principalmente os mineradores, aí é que está a questão, justamente acontece o contrário, historicamente todo o período pré-halving indica uma alta avassaladora do preço do Bitcoin, então sempre que tem um halving, um período antes ele sobe muito, 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 daí acontece o halving, ele vai caindo e começa depois um novo ciclo, então os períodos de halving são períodos de extrema atenção, e quais são as formas hoje de fazer dinheiro ou de ganhar dinheiro enfim, eu prefiro fazer dinheiro porque ganhar parece que alguém está te dando alguma coisa, você não merecia, enfim, então quais são as formas hoje que a gente tem para fazer dinheiro com Bitcoin, bom, basicamente você pode comprar o Bitcoin em um determinado preço e vendê-lo por um preço maior, existe também a possibilidade de você operar contra o Bitcoin, então tecnicamente você vende uma quantidade quando o Bitcoin cai, você vai comprar com o mesmo valor em reais uma quantidade maior de Bitcoin, mas tecnicamente quase tudo gira em torno disso, existe por exemplo a operação de hold, a operação de hold nada mais consiste do que você comprar uma moeda no caso do Bitcoin e segurá-la, então você comprou o Bitcoin está segurando ele é hold, e qual é o objetivo de venda? normalmente quando a gente fala de hold não tem um prazo definido de venda porque se você for ver bem o Bitcoin historicamente é um ativo de alta o mercado como um todo está sendo bem aceito ao redor do mundo e ele tende a uma alta não existem garantias mas se você acredita nisso talvez uma possibilidade interessante seja trabalhar com o hold existem outras possibilidades de lucro como por exemplo o stake que são plataformas que pagam você para deixar a moeda guardada a própria Binance disponibiliza algumas opções assim para você deixar o Bitcoin guardado eu posso colocar aqui vou mostrar só a mais simples que tem que é o flexível normalmente em carteira Fiat e Spot eu coloquei BTC aqui eu venho em Earn e tem aqui investimento flexível e daí com isso eu posso guardar o Bitcoin e vou ter um rendimento anual tem alguns vídeos no canal já explicando esse ponto então não vou me aprofundar mas daí você investir na parte de 0,001 você ganha 0,14% ao ano algumas outras plataformas também oferecem essa possibilidade de você guardar o Bitcoin em troca ter o rendimento com ele existe também o Trade o Trade ele é a ação de você realizar a compra e venda mas não é um prazo tão longo quanto o Hold então existe o Day Trade que a ideia é você comprar e vender no mesmo dia existe o Swing Trade que talvez seja talvez eu não tenho como afirmar porque cada um sabe o que é melhor para si mas existe o Swing Trade que você compra por exemplo hoje para vender amanhã ou para vender daqui alguns dias mas tudo consiste quase sempre em você comprar em um período e vender em outro o Trade é necessário você estudar algo chamado análise técnica eu inclusive desenvolvi um treinamento referente a análise técnica tem o link aqui na descrição caso você queira aprender ver como é como funciona enfim e coisa de 6 meses 6 meses a 1 ano dependendo do seu empenho do seu estudo você já começa a se habilitar para fazer dinheiro também com a área de trade e a ideia é que o Bitcoin está crescendo cada vez mais está alcançando patamares nunca imaginados anos atrás e ele muito provavelmente tende aí a ser uma moeda a nível mundial tá certo? então muito obrigado aí a você que assistiu até aqui se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários inscreva-se se não é inscrito ativa as notificações deixa um like no vídeo e o link da Binance aí e também do meu treinamento estarão na descrição muito obrigado e até mais